Música Os outros agarrados, se a sua é toda ação Se achem seus olhos escurados, a oração É, mas assim, é que estão no seu pavo Que vende a me da camisa te ver Fuxi isso até, me chamo da fé Você quer a minha cabeça a minha dúvida Iba a gente a garra Iba a gente a garra Que eu vou no ver Ai vem, um salão e a luz do crédito assim Tu te fica ao estoura, como no clássicas Na gama que seus homens tem tudo em paz Arroba dinheiro em chamas uma vez mais Imagença guerra Imagença guerra Que o mundo não vem Descante então uma nova batida Tirumar aqui Oitê-nibêndu cruel Terramirigem Tumak da uina azucão Milo trateleu Mision purgatóri tzedão Teha tinta 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 Música